Olá pessoal, sou Geraldo Canale, fui jornalista durante 40 anos, um passado que talvez não me recomende muito. Mas eu sou, sobretudo, um militante por essa causa do restabelecimento da democracia no Brasil. Estou aqui em Porto Alegre, nessa causa, já preparando a recepção de alguns companheiros que vêm de todo o Brasil. Eu tenho algumas relações fortes, como por exemplo, na imprensa do campo da esquerda. Já posso anunciar aqui a presença do blogueiro Eduardo Guimarães, um dos mais importantes blogueiros do campo da esquerda. Brasil 247 vai estar presente aqui também. Já posso informar também que hoje pela manhã, hoje sábado pela manhã, tive a informação de que os hotéis da rede hoteleira de Porto Alegre, da região do Rio Grande do Porto Alegre, estão lotados pelos sites de hospedagem tradicionais. Mas ainda é possível hospedagem. Então não deixem de vir, é importante, esse é um momento histórico decisivo. E é fundamental que a população brasileira esteja aqui em massa no dia do julgamento e até antes. Porque os eventos já começaram e serão diariamente cada vez mais intensos.